Não quero ser mais um que foge disso, num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou o filho da mãe, com a cara do pai. Olá, está começando mais um Faz o Quê. No episódio desta semana, você vai conhecer as profissões do geógrafo e do historiador. Vamos mostrar como está o mercado de trabalho na área e saber um pouco mais sobre a formação em nível superior na Universidade Federal de Goiás. O Faz o Quê foi a uma escola de ensino médio para uma conversa com estudantes. Levamos profissionais da história e da geografia para trocarem uma ideia com alunos em fase preparatória para o vestibular. Estamos aqui no Colégio Estadual Murilo Braga para falar sobre a formação acadêmica na área de humanas e também sobre as possibilidades no mercado de trabalho. Meu nome é Bruno Mendonça, eu tenho 26 anos, sou formado em História, me formei na Universidade de Brasília, entrei em 2005 e concluí o curso de bacharel em História em 2009. Eu sou o Carlos Cristóvão, sou geógrafo, bacharel em Geografia, trabalho na Secretaria de Gestão e Planejamento. Qual que é a importância dos dois cursos, tanto de Geografia e de História? Tem a opção de fazer a licenciatura. Então, se você faz a licenciatura, automaticamente você se torna um professor. Então, eu acho que a importância do professor, eu acho que é necessário nem falar, porque vocês estão tendo aula, vocês sabem que, inclusive, não é tão valorizado no país, mas a importância do professor é vital, tanto no sentido do aprendizado quanto social. Porque a escola te prepara não só para fazer vestibular, para você ter uma profissão, eu acho que ela te prepara no sentido de se tornar cidadão. Então, eu acho que a importância do professor é bem clara. A questão do historiador, pelo menos, enquanto bacharel, ele se torna um pesquisador. Então, ele pode atuar em várias áreas, ele pode atuar com memória institucional, que são memórias das empresas, tanto no público quanto no privado. Ele é um recuperador de memória, na verdade. Eu acho que toda a sociedade tem uma memória, ela tem uma história. Então, o papel do historiador é recuperar isso, para a gente aprender... Isso é um clichê que a gente fala na história, mas é aprender o passado para não repetir os erros no presente e futuro. Acho que o historiador faz basicamente isso. Assim como na história, nós temos essas duas modalidades, licenciatura e bacharelado, e na licenciatura, ela se aproxima muito do que a história representa também, no papel de formar um cidadão e etc. E no bacharelado, a geografia tem importância em diversas áreas, porque é uma ciência, de fato, muito ampla. Nós temos o planejamento ambiental e o planejamento de gestão urbana. Então, no planejamento ambiental, o profissional da geografia vai cuidar para que o que a gente tem de recursos naturais, que é fundamental para a manutenção da vida, seja preservado, certo? De diversas formas. E no planejamento urbano, cuidar para que a nossa cidade se mantenha organizada, para que os espaços urbanos estejam ordenados. A UFG oferta graduação em História nos campos de Goiânia, Jatai e Catalão. O curso conta com formação em bacharelado e licenciatura, mas para saber melhor sobre isso, vamos conversar com a coordenadora na capital do estado. O nosso projeto político curricular está dividido em duas modalidades, que é licenciatura e bacharelado. A licenciatura funciona no diurno, sobretudo no matutino, e o bacharelado no noturno. A licenciatura tem um enfoque para a formação de professores. No entanto, a matriz curricular, as disciplinas dentro da matriz curricular na licenciatura, estão focadas mais para a formação de professores para o ensino, para a educação básica. E o bacharel vai trabalhar em arquivos, auxiliar em bibliotecas, museus. Nós temos vários laboratórios dentro da Faculdade de História, como o próprio Laboratório de Ensino de História, laboratório de outros laboratórios, núcleos de pesquisas, em que cada área dentro do curso de História está vinculado a esses laboratórios e núcleos de pesquisas. Então, eu considero o nosso curso um curso que tem toda a possibilidade de pensar historicamente o estado de Goiás, pensar historicamente a especificidade da história enquanto disciplina na matriz curricular das escolas, e a nossa intervenção e parceria com os órgãos institucionais, seja escola, seja arquivos, museus e equipes de trabalho que têm desenvolvido projetos conosco aqui na História. A UFG oferta bacharelado e licenciatura em geografia nos campos de Goiânia, Jatai e Catalão. Para conhecer um pouco melhor o curso, conversamos com os coordenadores da capital. Nós temos duas entradas. Aqueles que fazem opção para licenciatura, ou seja, para ser licenciado pleno em geografia, e os que fazem opção por bacharelado em geografia. Dentro desses dois cursos de geografia, tem algumas especificidades, eu diria, de formação, embora os conteúdos sejam muito próximos. Então, o aluno entra, por exemplo, para a licenciatura com bacharelado, os dois primeiros semestres são muito semelhantes, em termos de disciplina, do que que eles fazem. Tipo, geografia urbana, geografia agrária, climatologia, pedologia, geologia, teoria e metodologia da geografia, geografia da população. Então, essas são as disciplinas de eixo básico da ciência. A partir do terceiro semestre, começam algumas diferenciações, já com disciplinas mais específicas para cada um dos dois cursos. No que diz respeito à especificidade da licenciatura, então nós vamos ter, paralelamente ao longo dessas disciplinas de eixo básico, fundamental da ciência, nós vamos ter, então, as disciplinas de formação profissional, que aí, no caso, são as disciplinas da didática da geografia, do estágio supervisionado, das políticas educacionais, da psicologia da educação e dos fundamentos filosóficos da educação. Nós temos hoje dez laboratórios, nas diferentes áreas da geografia, todos equipados, na medida possível, com o que precisam. Todos eles têm projetos de pesquisa, mas esses laboratórios, todos eles têm, em alguma medida, a extensão. A extensão do IESA, ela é muito vinculada à pesquisa. Tem se tentado, porque é muito forte na pesquisa, é um instituto muito forte na pesquisa, o que se tem feito nos últimos anos é buscado também fortalecer a extensão. O Faz o Que vai para o intervalo, mas volta logo. Continue nos assistindo. No próximo bloco, voltamos com mais informações sobre o mercado de trabalho para o geógrafo e o historiador. O Faz o Que está de volta. No programa de hoje, estamos falando sobre as profissões do geógrafo e do historiador. Agora você confere um pouco da realidade no mercado de trabalho para profissionais desta área. A gente trabalha com mapeamento, então a função da gente é transformar aqueles dados em mapas. O IBGE trabalha, publicações, geralmente mapas em escala pequena, de 1 para 1 milhão. Mas para trabalhar, para montar o mapa na folha de 1 para 1 milhão, é necessário, geralmente, você fazer um detalhamento maior na escala 1 para 250. Isso normalmente é feito pelo técnico. Aí o técnico repassa para a gente aqui, para o nosso setor. Nós pegamos esses dados e colocamos ele em meio digital. A área de geoprocessamento, ela é certa de apoio aos temas. Então, nós temos na área de vegetação, há um convívio muito forte com os engenheiros florestais. Há no setor de pedagogia, os pedólogos, que tem ainda muito, ainda dentro do IBGE, com geomorfólogos e geólogos, que são os quatro grupos de pessoas que a gente trabalha aqui dentro, basicamente. Não dispensando outras funções. Temos também biólogos, tem o pessoal da geodésia também e da base territorial, que tem muito engenheiro cartógrafo. O IFAM é uma instituição que tem 75 anos de idade. Ela nasceu em 1937. Então, é uma instituição que a gente deve respeitar com muita profundidade. Ela tem um papel que muitas vezes é incompreendido, porque você trabalha com a preservação do patrimônio histórico. Então, quando uma cidade tem um conjunto tombado, o morador se sente, de uma certa forma, invadido, porque o imóvel é dele, mas ele é fiscalizado por um órgão. Então, o que nós tentamos fazer? Nós acreditamos que é muito melhor educar do que notificar. Então, a gente tenta trazer esse proprietário para ser um defensor do patrimônio, porque a casa é dele, mas a importância da casa, a história da casa, naquele contexto, é de todos nós brasileiros. O historiador hoje, ele tem um trabalho, a área que nós estamos falando, que é o patrimônio cultural, um trabalho dentro de pesquisa no patrimônio imaterial, que é esse patrimônio que a gente também chama de intangível, que é o ser e o fazer da população brasileira, que é fantástico. Então, na área de pesquisa, ele tem um farto campo de trabalho. A palavra história, ela gera uma teia de conhecimento muito grande. Por exemplo, história da arte, história contemporânea, história moderna, história da religião. Na faculdade, a gente estuda toda essa história de uma forma geral e detalhada, ou não? A gente se especifica em uma parte. A base curricular do curso de história, ela se divide em história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, história do Brasil. Então, você vai ver, obrigatoriamente, você passa por todas essas etapas na faculdade, porque você não entra para se formar em história do Brasil, você entra para se formar em história, no sentido amplo da palavra, como historiador mesmo. Aí, você vai pegando gosto por algumas áreas. Aí, a universidade vai te proporcionar a você ir entrando, dentro da graduação mesmo, pegando matérias mais específicas sobre alguns temas. E aí, você se especializar numa área só de conhecimento de história, isso você vai fazer futuramente num mestrado, numa especialização, aí depois do mestrado, num doutorado. E aí, sim, você vai virar um historiador especialista em história da América, mas com temas específicos dentro da história da América. O curso de história da UFG conta com diversos projetos de extensão. Um deles é voltado para a educação quilombola. Para saber mais sobre isso, conversamos com a coordenadora do projeto. O curso serve como uma base teórica, metodológica, digamos assim, de troca de informações ou em troca dos saberes. O aperfeiçoamento, 180 horas e a capacitação também. Então, reitero, a capacitação é para quem tem um ensino médio e que atua nas áreas. São muitos quilombolas que não tiveram ainda acesso à educação superior. O curso de aperfeiçoamento já para os professores graduados. Muitos fizeram graduação em AD pela UNB, num curso específico, nas áreas de atuação. E 180 horas são divididos em quatro módulos. Nós temos essa troca de energia muito grande e uma busca por um conhecimento sistematizado cada vez maior e, por outro lado, experiências próprias sistematizadas em conhecimento acadêmico. Então, a troca é justamente essa. Então, a demanda maior dos nossos colegas, professores quilombolas, é justamente não interromper esse processo de formação continuada. E a faculdade reconhece isso, todos os professores, o nosso papel, a importância do nosso papel em atender a solicitação da sociedade como um todo. Os cursos de História e Geografia da UFG contam com programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. O Faz o Que procurou saber um pouco mais sobre isso. A nossa área de concentração é cultura, fronteiras e identidades. E nós temos quatro linhas de pesquisa. Os principais temas, então, são esses que eu falei para você. Todos eles estão relacionados. Cultura, fronteiras, identidades, memória, escrita da história, refletir sobre o que é escrever acerca de história. Todas esses temas, que muitas vezes para nós se tornam conceitos para serem refletidos, nos interessam e estão divididos nas nossas linhas, nessas quatro linhas. O programa hoje está estruturado em três linhas de pesquisa. Uma linha de dinâmica sócio-espacial, que, grosso modo, é o que seria a geografia humana, e uma linha de análise ambiental e tratamento da informação geográfica, que envolveria o que é a geografia física, a cartografia, assessoramento remoto, geoprocessamento, e uma terceira linha que é a de ensino-aprendizagem de geografia. Porque a gente tem uma demanda muito grande de professores da educação básica que buscam a formação acadêmica ou a formação continuada no mestrado e no doutorado. É um programa que forma, basicamente, docentes. Esse não é o foco específico, é claro. A ideia é formar pesquisadores. Mas a gente sabe que nós somos um dos grandes formadores de quadros para as instituições superiores no estado de Goiás e também nos estados vizinhos. O Faz o Que vai para outro intervalo, mas volta rápido. No próximo bloco, voltamos com mais informações sobre o mercado de trabalho para o historiador e o geógrafo. Não saia daí! O Faz o Que está de volta e segue falando sobre o mercado de trabalho para o historiador e o geógrafo. Agora você confere um pouco da realidade desses profissionais no campo da licenciatura. Eu busco essa ideia de utilizar a tecnologia como os programas de computador, como PowerPoints, como Keynotes, que são tecnologias tanto disponíveis para a questão de produção de slides e aulas mais dinâmicas para atrair os alunos. Não é a ferramenta principal, é um caminho. E outra coisa, disponibilizar essa aula montada para o aluno. Então isso tem surtido um efeito do meu ponto de vista. Os meninos estão mais atentos à aula, a gente tem uma diminuição de casos de retirada de alunos em sala de aula porque não se dá tempo para eles conversarem, eles não têm tempo para se articularem. A aula já começa de uma forma imediata. Eu tenho uma jornada de trabalho bastante longa e que na maioria das vezes o professor não trabalha só no espaço escolar, a gente trabalha em casa, a gente elabora a aula, elabora o material, elabora a prova, corrige essas provas, corrige esse material. E lógico que é uma profissão que requer um tempo, requer uma dedicação e esse talvez seja um dos grandes elementos que te torne um profissional diferenciado. A partir do momento que você cumpre com os prazos de entrega de material, a partir do momento que você planeja uma prova, planeja uma aula, que surta um efeito na sala de aula, é aí que de certa forma o trabalho começa a ser visualizado. O planejamento da educação é fundamental. A educação pode ser sim, eu acredito, ser libertadora mesmo, um conhecimento que possa te proporcionar uma visão de mundo que possa atuar na realidade. Eu acho que a história tem esse papel, é um conhecimento dentro de uma área de humanidades que tem como uma carga de representatividade, de simbolismo, de conhecimento, de informações que possa trazer, que traz em si uma potencialidade de mudanças. A experiência como profissional em sala de aula é uma experiência que eu acho que compartilha com vários profissionais da área de outras disciplinas, biologia, física, matemática. Mas aquela pessoa que realmente faz buscando um conhecimento e que não se resume apenas a um aspecto de sobrevivência, mas que quer mesmo dar continuidade ao estudo, que quer se aprimorar, que quer aprender cada dia, a cada dia aprender em sala de aula, eu acho que acaba criando condições para que algumas portas possam se abrir. Mesmo assim, é preciso ter muita tranquilidade porque tem os seus percalços. Na sua escolha, em quanto tempo você resolveu e quais foram as principais dúvidas que você teve para escolher esse tipo de faculdade? Sempre foi uma disciplina que me chamou a atenção, pelo que ela abordava, pela relação do que a geografia aborda com a realidade, isso sempre me interessou muito, mas eu não tinha exatamente esse contato com o profissional, eu não sabia como que era o mercado de trabalho do geógrafo, o que a gente conhece, o que eu acredito que vocês conheçam do profissional geógrafo é o professor. então é uma rotina já conhecida por vocês mas como a disciplina é algo que me interessava eu me via também atuando como um professor de geografia. Dentro do curso de graduação é que essa história mudou que eu conheci o bacharelado, me interessei pelo bacharelado que tem uma atuação bem diferente do licenciado, o domínio de conteúdo é de certa forma diferente, apesar de trabalhar os mesmos temas mas aí eu passei a conhecer e me interessar pelo bacharelado. Mas, aí fique claro que não é algo que eu conhecia antes enquanto eu estava no ensino médio enquanto eu estava me preparando para o vestibular não conhecia e tinha curiosidade mas conhecimento nenhum. O IESA, Instituto de Estudos Socioambientais da UFG conta com diversos trabalhos de pesquisa e extensão. Um desses projetos é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica o LEPEG. Confira! No nosso laboratório nós temos várias pesquisas nós atuamos tanto na pesquisa valorizando e incentivando a pesquisa da graduação desde o primeiro período então o jovem que entra ele já entra estudando e ele tem a oportunidade no laboratório de já iniciar como auxiliar da pesquisa em grupos geralmente com alunos um pouco mais experientes e com professores e até a pós-graduação pesquisa no doutorado então ele convive nós juntamos pessoas nessas áreas e também com professores da rede pesquisa na área do clima na área da cartografia então produção de mapa produção de vídeos na área com a temática da geografia mas eu destacaria um grupo de pesquisa nosso que tem já vários anos eu tenho mais de cinco anos que nós chamamos de REPEC que é uma rede de pesquisa no ensino de cidade e que produz material didático para a escola Nós fazemos o ensino que é um ensino direto com os alunos que estão se formando que estão tendo a sua graduação nós fazemos a pesquisa que é uma pesquisa ou de base ou o que a gente chama de aplicada mas que é uma uma atividade que fazemos nos laboratórios e que tem uma finalidade específica de construção de conhecimento vamos dizer assim mas nós também temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade que é de divulgar e de integrar com essa sociedade para que ela saiba o que nós estamos fazendo o que nós fazemos e fazer em parceria principalmente estabelecendo parceria o faz o que desta semana está chegando ao fim não perca nosso próximo episódio vamos continuar com o tema ciências humanas você vai conferir como anda o mercado de trabalho para o psicólogo e para o profissional da educação física até lá o que é o que é o que é o que é Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho